Ter o David aqui no Brasil é assim de grande importância, porque vem consagrar tudo aquilo que nós estamos estudando e aprendendo e agora na prática com o mentor desse método. Tive um insight, posso dizer até que é de nível 4. Trabalhar com os meus clientes mais os insights dele. Então você aproveitando, fortalecendo o insight que ele tiver e levando ele a um novo nível, fica muito mais fácil. Então o nosso server entende isso daí melhor. É a primeira vez que o David vem no Brasil, espero que ele venha mais vezes. E as pessoas que perderam essa oportunidade, eles não podem deixar de, pelo menos, ler o livro dele. Que é uma nova metodologia, é uma nova maneira de você entender o processo de coaching. E entender que o processo de coaching não é só uma ferramenta, é um processo científico desenvolvido através do nosso cérebro. Quando você entende o funcionamento do cérebro através do meu jeito, você entende o processo científico do coaching.